e aqui é uma cg 150 esporte 2007 ronda seguinte essa moto está descarregando a bateria certo em média tá com seis meses que foi substituído o estator e o magneto dessa moto de modelo original dela certo depois que foi substituído ela parou de descarregar mas já veio a descarregar novamente certo então vamos analisar aqui o sistema do da corrente alternada da corrente contínua para a bateria e da voltagem para a bateria certo vamos analisar o multímetro aqui iremos colocar na escala de 20 volts contínua um prova preta no aterramento para vermelha no postil da bateria o alicate amperímetro de corrente contínua iremos colocar ela nessa posição no cabo negativo e iremos colocar aqui na escala de 100 a pé certo está em ac vamos colocar aqui em dc corrente contínua vamos zerar aqui e o alicate amperímetro que mede corrente alternada vamos colocar aqui na escala de que merece 20 ampé certo aqui ó ac e colocamos nos dois fios no fio branco e no fio amarelo saindo do estator certo aqui ela tem que gerar uma corrente elétrica de 7 a 8 a pé e aqui ela vai ter que gerar uma corrente dependendo como está positiva certo ficar sem um menos aqui e aqui tem que chegar aos 14 volts certo então vamos lá vamos funcionar a motocicleta vamos ver aqui a corrente de partida qual que vai dar olha 49 de partida 49 ampé de partida ok 4,3 ampé alternada está positivamente ó carregando 13 volts ok farol está ligado na luz alta e agora vamos acelerar certo vamos ver se aqui vai chegar os 7 a 8 ampé e se aqui ela vai alterar a corrente para mais depois diminuir essa corrente certo isso aqui vai chegar os 14 volts vamos lá vamos lá vou acelerar ó aqui vai aumentando ó começou a baixar ó 0,6 0,5 indicando que a bateria está recebendo o carro e está armazenando 5 ampé já chegou os 14,4 volts ok agora vamos acelerar um pouco mais vamos ver se aqui a corrente chega a 7 a 8 ampé quanto mais eu acelerar tem que baixar essa corrente e aí 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 observe que eu acelerei em vez de a corrente alterar para mais quando chegou 6.5 ampé ela retrocedeu a corrente alternada e isso indica que tem algo de errado no sistema vou deixar aqui um pouco aquecer o sistema certo aqui tá baixando está correto aqui ó 0.2 certo quer dizer que está indo corrente a bateria e ela está armazenando se não tivesse armazenando aqui estaria aumentando e não baixando 14.4 volts na lenta aí na média de 1300 RPM mais ou menos vou acelerar aqui novamente e serve aqui na corrente alternada ó e aí e aí já estabilizou aí 6.6 vamos deixar um pouco aquecer vamos deixar um pouco aquecer para poder fazer esse teste com ela quente depois que dá a carga nessa bateria dessa motocicleta ela passa aí uns 5 dias funcionando corretamente depois já começa a descarregar então vamos montar ela aqui deixar esquentar um pouco certo mais e fazer novamente o teste certo deixar ela funcionando e repetir esse teste pronto ó depois de 8 minutos quase 10 minutos funcionando olha observe aqui ó menos 0.5 miliamper certo a voltagem está correta 14.4 volts certo a corrente aqui na lenta está correto só que ó está menos já na lenta está menos agora eu vou acelerar quando eu acelerar aqui ela já tem que passar para o positivo e aqui tem que chegar certo a média lá de 7 amperes no máximo estava chegando 6.6 então vamos acelerar e ver qual a corrente vai chegar aqui vou acelerar aqui ó quando eu acelerar ela tem que diminuir certo ó 0.4 tem que 0.4 0.3 0.2 0.0 aí passar para 1 justamente positivo que é justamente indicando que está indo corrente positivo para bateria armazenando na bateria certo tem que ser assim observe vou acelerar agora ó tem que baixar aqui ó menos 0.4 menos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0. penis indica que ó Isso quer dizer que não está indo corrente elétrica para a bateria, e sim saindo da bateria. Tem algo descarregando essa bateria, principalmente quando esquenta o sistema. E aqui, a corrente não chega a 7A, tinha que chegar de 7A a 8A, ok? Então, tem defeito aonde? Aqui, no estator e no magneto. Tem algo de errado aqui, ok? Vocês entenderam que, quando a moto está gerando corretamente, a corrente tem que ficar de 7A a 8A. A voltagem tem que chegar a 14A acima e menos que 15.5, certo? E a corrente aqui tem que sair do menos e ir para o positivo. E quando acelerar, essa corrente positiva tem que ir baixando, sem passar para o negativo. Indicando que está indo corrente positiva de bateria e está sendo armazenada, ok? E aqui indica que tem algo de errado. Pode ser um aterramento, pode ser o estator magneto. Como aqui a corrente não está alterando para mais, não está chegando 7A a 8A, então tem defeito aqui no estator. Não é porque está chegando 14.4V que o sistema está correto. Isso aqui é a diferença de potencial, certo? Mas o fluxo de corrente não está saindo corretamente. É onde vem a descarregar toda a carga da bateria. Por isso que está demorando esses 5 ou 7 dias para poder vir a descarregar. Porque está gerando, mas não corretamente. E o primeiro ponto é aqui, no estatuto do magneto, certo? Então é essa forma, dessa forma, essas leituras que identificamos que o sistema de carga, certo? Da CG150 Sport 2007 não está normal, não está gerando normal. Então o defeito está aqui, começando aqui no estator, certo? E no magneto, tem algo de errado aqui. Depois que mudar o estatuto, o magneto ou uma das duas peças, aí é onde repete o teste, deixa ela esquentar e verifica quais são as leituras que vão estar presentes aqui, ok? Pronto, senhores. Já foi substituído aqui o estatuto e o magneto nessas motos CG150 2004 2008, CG150 Sport. Todas essas motos estamos substituindo o rotor magneto e o estator do modelo original pelo modelo original da CG125 Fan 2009 em diante, certo? Já foi substituído aqui. Está aqui os vestígios da junta velha que foi retirado, ok? Então já foi trocado aqui. Agora vamos fazer esse mesmo teste que fizemos antes. E agora vamos fazer novamente mostrando a diferença dos resultados das correntes e das voltagens, certo? Então aqui, com o alicate amperímetro de corrente contínua, colocamos ele aqui na escala de 100 ampere, certo? Colocamos de AC para DC, corrente contínua, zeramos aqui. Aqui, o alicate que mede corrente alternada, colocamos aqui no fio branco e no fio amarelo. Aqui, ó, no fio branco e no fio amarelo. Colocamos na escala de até 20 volts de corrente alternada a AC. E o multímetro colocamos na escala de 20 volts. Ponta de prova preta no aterramento, ponta de prova vermelha no positivo da bateria. E agora vamos ligar a chave e dar partida na motocicleta. Pronto, ok? Já está aqui, ó, na corrente positiva indo para a bateria, certo? Não tem um menos aqui. Aqui na lenta, 4.4 ampere de corrente elétrica. Voltagem 12.8 volts. Ok. Agora eu vou acelerar e vamos observar aqui, aqui e depois aqui. Agora eu vou acelerar, ó. Olha aí, ó. Rapidamente, ó. Já chegou a 7 ampere aí, ó. Agora eu vou acelerar mais, ó. E sempre baixando, certo? Não pode passar para menos aqui, ok? Voltagem 14.3 volts. Vou acelerar aqui, ó. Vocês viram a diferença agora que chega rapidamente em 8 ampere, sem demorar muito. Olha aqui, ó. Sempre carga positiva. Se eu acelerar aqui e cair para menos alguma numeração aqui, então isso está com defeito em algum componente ou no aterramento, certo? Não pode passar para menos. Como a bateria está carregada, ó. Então aqui está com baixa corrente. Indicando que a bateria está cheia de carga, certo? Vou acelerar. E sempre esse teste com o farol auto ligado, certo? Então está tudo correto aqui as leituras. Agora vamos deixar aí funcionando em torno de uns 10 minutos para aquecer o sistema e voltar a fazer as leituras aqui no sistema, certo? Vamos agora aguardar. Pronto, ó. Depois de 12 minutos funcionando, certo? Zerou aqui a corrente, indicando que a bateria está totalmente carregada, está armazenando a carga. Quando eu acelerar não pode cair para menos. 4.4 ampere na lenta aqui. Certo e médio de 1015 RPM. 14.4.4 volt. Farol ligado. E agora eu vou acelerar. Olha aí, ó. Rapidinho aí, ó. Mesmo ela quente, ó. Chega a 8 ampere. Aqui ao acelerar não cai para menos, ó. Aqui a corrente não cai para menos, certo? E a voltagem aqui na lenta. 14.4 que nós acelero. 14.5 volts. Agora sim, antes. Aqui, quando acelerar não chegava nem a 7 ampere, certo? Ó. Agora, ó. Olha aí, ó. A diferença, ó. Justamente é isso. Quando aqui, certo? Quando aqui. Quando aqui no começo do sistema não tiver correto, não tem como identificar onde estão os defeitos, certo? Porque aqui é o começo de todo o sistema. Aqui tem que estar funcionando correto para a bateria funcionar correto, para o retificador funcionar correto. Tudo no sistema depende daqui do estator. Então, se aqui tem que gerar uma corrente de 7 a 8 ampere, certo? E ela está gerando abaixo de 7 ampere. Então, tem algo de errado aqui. E nessas motos 150, 2004, 2008, CG150 Sport, elas dão muito de efeito aqui no rotor magneto. Então, para você mudar esse sistema, tem que mudar o magneto e o estator, certo? Da Fancy 252009 em diante. Colocar o rotor e o estator, ok? Então, se aqui funciona correto, as outras peças também vão funcionar correto. Se você está analisando o sistema e aqui está errado, aqui é o começo de todo o sistema, então, primeiro você tem que reparar aqui. Você reparou aqui e funcionou normal? Show! O defeito estaria só aqui. Se você fez a reparação aqui e ela permanece com o mesmo defeito, ou parcialmente ainda está com defeito, então, existe outra peça com defeito. Por quê? O sistema de carga é o estator, relé de partida, bateria, fusível, regulador de edificador, ignição, lâmpadas. Tudo faz parte do sistema de carga. Então, se alguma dessas peças estiver parcialmente defeituosa, vai tecapalhar o sistema de carga para a bateria. Ok? Vocês viram que antes o teste deu os parâmetros totalmente irregulares como deu agora. Ok? Então, sempre tenha o alicate amperímetro de corrente alternada, o alicate amperímetro de corrente contínua e o mutindo para poder executar esses testes para identificar os parâmetros corretamente. E, para você ter essas informações de voltagem, de resistência, de continuidade, de todos os testes, tem que estudar os manuais de serviço. Estudar os manuais de serviço e assistir os vídeos do Ivan Motoshow no YouTube, você vai fazer uma boa reparação na sua motocicleta. Ok? Então, vamos estudar. Vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar. E você tem que ter também acesso ao site MS Big. Lá você faz a doação e tem acesso a diversos manuais de serviço para você estudar. Ok? Então, o defeito aqui da moto, somente o estator e o magneto. Convertemos aqui, trocando o estator original e o magneto original pelo magneto modelo original da Fancy 25 2009 em diante. Show!